Música Durante o nono congresso nacional da bioenergia, realizado nos dias 9 e 10 de novembro, os congressistas debateram um assunto polêmico na sala administrativa financeira, os contratos de parceria e arrendamentos. Para o sócio de consultoria tributária da Deloitte Campinas, um tema que ainda gera muitas dúvidas também. Nem todo mundo ainda entendeu e compreendeu direito o que isso representa dentro do processo de aquisição da cana nos contratos que a gente chama de arrendamento ou parceria. Então a gente está insistentemente em um trabalho de doutrinação, de esclarecer as pessoas e pedir que eles pensem, analisem, melhorem os seus contratos, implantem controles administrativos, para que nós consigamos realmente comprovar que existe uma parceria entre quem é a usina e quem é o dono da terra, que esse é um tema muito, muito, muito delicado dentro do nosso setor. A gente espera que as empresas se resolvam rapidamente com isso. Além disso, ele abordou as alterações na legislação dos aspectos fiscais, como PIS e COFINS, ICMS e IPI. Na verdade, houve uma desoneração, na verdade, disso. Olha, você paga um imposto de 10 e você toma um crédito de 10. Na verdade, é zero a zero. O meu imposto é zero. Essa lei que dá esse crédito agora de 10, ela termina agora em novembro. Se não houver uma renovação entre novembro e dezembro, a partir de janeiro ou até mesmo em dezembro, eu posso ter que pagar o PIS e COFINS sobre o combustível. Nós sabemos que o governo está precisando desesperadamente de dinheiro. Então, pode acontecer de não se renovar. Nós não esperamos isso. Nós esperamos que se renove, porque isso afeta o fluxo de caixa e a rentabilidade do negócio hoje. Esse é um grande risco que nós temos que resolver e o caminho é a via legislativa. Temos que conversar com os poderes constituídos em Brasília, Câmara, Senado e Presidente da República, via medida provisória, via um decreto, qualquer coisa que o valha, tentar estender essa situação de zero de imposto, PIS, COFINS, no etanol para mais dois, três, quatro anos, até que o setor se capitalize melhor e até que o setor tenha a condição de contribuir de novo. Hoje o setor está começando a sair de uma crise. Então, passar agora uma obrigação fiscal adicional não seria boa para ninguém no setor, infelizmente.